E a galera lá no Morro do Salgueiro Vindigão Tá querendo o balanço A torcida do Corinthians do Flamengo tá também Tá querendo o balanço E o povo do Nordeste do Chachado quer o quê? Tá querendo o balanço E a Bahia do Batuque da Mandinha e coisa e tal Tá querendo o balanço Brasileiro vive na raça No pagode eu canto da massa Tá plantando até bananeira É José João, é Ferreira Mas ninguém me reconhece como um grande cidadão É cidadão, é cidadão, é cidadão Ninguém me reconhece como um grande cidadão Ninguém me reconhece como um grande cidadão É cidadão, é cidadão, é cidadão Ninguém me reconhece como um grande cidadão É cidadão, é cidadão, é cidadão Essa música chama-se H Mamou Foi gravada pelo grupo Arte Popular E hoje nós vamos aprendê-la num tom de Lá Maior Tá bom? Mas antes, por favor, inscreva-se aí no canal do programa Cidade da Música Toque aí no sininho pra você receber notificações E deixe o seu like também Tá bom? E olha, nós vamos aprender essa música que é muito simples São apenas dois acordes Que é o Lá com sétima E eu vou simplificar o segundo acorde para Ré com sétima Que pode ser na terceira casa Ou um Ré com sétima que pode ser na primeira casa Por quê? Porque geralmente quem já está no intermediário, no avançado Ele faz um Ré com sétima com baixo e nona Que é aqui, na terceira casa, dessa forma aqui Entendeu? Mas como nosso bate-papo, nossa aula é para os iniciantes Então vamos simplificar que também pode ser feito Então por isso que a gente vai fazer aqui no tom de Lá Maior E dos dois acordes de Lá com sétima E Ré com sétima Que é para facilitar para os iniciantes Tá bom? Então vamos continuar Tem a outra parte que também fala assim Ré quebra de cá Ré quebra de cá Ré quebra de lá Tá querendo balançar Um olho é daqui O outro é com o lá Tá querendo balançar Na palma da mão O povo esquentar Tá querendo balançar E blá 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 E blá 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 Tá querendo balançar Ó o Agamamu aí Agamamu Love, 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 Luzdô Agamamu Love, 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 Juju Agamamu Love, 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 Juju Agamamu Love, love, Luzdô E a galera lá no Morro do Salgueiro Vem de gato Tá querendo balançar Tá querendo balançar É só isso aqui, tá bom? E aí você pode variar Você pode fazer o ré com sétima aqui na terceira casa Pode fazer o lá com sétima na quinta casa Pode voltar para a terceira casa no ré com sétima Voltar para a segunda casa no lá com sétima Pode também fazer na primeira casa o ré com sétima Aí vai no gosto do preguês, né? Mas E também a palhetada Que você viu que a palhetada é de uma forma diferente também de se fazer, né? Você pode fazer nesse swing, né? Ou você pode fazer em ritmo de samba também, ó E aí vai no gosto do preguês, tá bom? Essa música Gamamon Muito simples, muito fácil E mais uma para o seu repertório aí Para aquele samba de roda no churrasco, beleza? Tamo junto, até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí